TV Santa Rita volta depois de falar de turismo, vamos falar de cultura. Aqui na Feira de Artesanato, a gente tem Hélio Crisanto e Gilberto Cardoso aqui relançando livros nesse novenário durante a programação da Festa de Santa Rita de Cássia. Terminou o novenário, começou então o lançamento desses livros aqui na Feira de Artesanato, neste pavilhão. Mas vou aproveitar a presença aqui de Hélio e vou perguntar de um acontecimento especial para a cultura da nossa cidade e também para a área musical, que foi o forró, a classificação do forró de verdade, o Festival Forró de Verdade. Estava tendo votações no site e que o festival vai acontecer agora dia 20 de maio. Hélio, entre os oito finalistas, então é uma grande alegria não só para você, mas também para Santa Cruz. E o trio Arapuá também, que a gente vai com um grupo, foi feita a inscrição em nome do grupo, então vai se apresentar o grupo. Forró de Verdade é um festival que chegou aí para fazer parte do calendário cultural do Estado do Rio Grande do Norte. Quem sabe substituir o forraço, o antigo forraço que é o festival da InterTV Cabo G. E escrevemos a nossa música autoral no festival, foram inscritas 110 músicas, houve a votação online, ficamos entre as 30 e das 30, das 30 classificadas, a comissão julgadora classificou a nossa como as oito melhores. E falando em música, falando em cultura, a gente chega para cá, para o pavilhão aqui da Feira do Artesanato. Vocês estão, na verdade, relançando esses livros, essas publicações que são especiais para a nossa cidade e aproveitam esse momento de festividade da Padroeira e fazem esse relançamento. Como é que surgiu essa ideia do relançamento? Pois é, o nosso livro foi lançado há dois meses atrás, nas veredas de mim mesmo, um livro de minha autoria, juntamente com a antologia da Poesc. E surgiu o convite de Padre Vicente para a gente fazer parte dessa programação cultural e aceitamos com o maior prazer. Acho que é um momento festivo, um momento em que as pessoas estão visitando a cidade, as pessoas que são da cidade e estão fora, de repente, vêm visitar a cidade e a gente aproveitou esse momento festivo para fazer esse relançamento dos dois livros. Hoje, trouxemos um elenco de jovens poetas, alunos destaques nas suas escolas e a Poesc abraça esses alunos e traz para a entidade, para integrar o nosso elenco. E aproveitando esse momento, a gente fala em Poesc, tenho certeza que os santacruzenses, os amigos internautas da TV Santa Rita, devem lembrar do Poesc, Recitando o Sertão. Foi um evento que chamou a atenção da cidade, lotou o teatro. E, sem contar que foi apresentado até para os italianos durante o gemelagem, a parceria Santa Cruz e Cássia na Itália. Gilberto, como é relembrar esse Recitando o Sertão? E, com certeza, os amigos de casa perguntam. Tem mais uma edição à vista? Essa pergunta, Wallace, que você está fazendo para a gente, é uma pergunta que muita gente tem feito durante os nossos dias. Quando é que vai haver novamente? Realmente, como você bem falou, foi um negócio fora do normal. Pessoas do Rio de Janeiro estiveram presentes, gente do BNB, do BNDES elogiaram. Onde a gente apresentou foi um sucesso. E a gente está com planos de, este ano, voltar a fazer uma nova edição. Tanto o pessoal cobrar. Que bom, olha aí. Tem a Poesc, esse Tando o Sertão, em breve. Helio Crisanto, esse momento de festa, relançamento de livro, toda essa magia que envolve a festa da Padroeira. Qual o sentimento seu diante desse momento mágico que a gente tem em Santa Cruz? E, aproveitando até que a cultura fica mais efervescente nesse período. Como é que você observa a cidade de Santa Cruz nesse período? Olha, esse é um período que a cidade se transforma, né? As pessoas, a gente nota uma alegria maior no semblante das pessoas, né? Comemorando esse momento de fé, de celebração, né? A cidade é tomada, né? Por pessoas de fora, né? Domingo já tivemos a cavalgada, a cidade foi tomada pela alegria, né? Enfim, é um momento muito especial na cidade de Santa Cruz. A gente fica feliz e sempre ser lembrado, né? Para fazer parte dessa programação. Hoje estamos aqui com a Poece, quinta-feira estaremos com o Trio Arapuá, trazendo o nosso Forró Pé de Serra. Enfim, é um momento de alegria, de pura alegria, pura alegria para a cidade de Santa Cruz. Pois é, Gilberto, também aproveitando esse gancho de falar da alegria de Santa Cruz com essa festa, né? E a gente lembra que você, na revista Roseral, tem os versos, né? A saga de Santa Rita. E como se diz, é todo momento. Revista especial para o povo de Santa Cruz e também para os visitantes. E também muda tudo na cidade, né? Como eu conversei com o Hélio aqui. É um brilho especial esse momento? Rapaz, não tenha dúvida. A gente fica muito grato, muito feliz por sempre ser lembrado nesse período, né? O pessoal nos procura espontaneamente e nos convida a participar. A gente fica muito feliz em fazer parte desses momentos, né? A gente já teve a oportunidade de fazer parte na produção do Alto de Santa Rita, você sabe, né? Durante anos seguidos. Muito feliz em ter participado disso e também com essas participações do Apoesca recitando o sertão, né? E como você falou, tem um texto nosso, né? Tirado desse cordel aqui que está completo. É a saga de Santa Rita, da Itália a Santa Cruz, né? É um cordel que foi considerado pela InterTV Caboji como o maior que ela tinha visto, né? Porque realmente é um livreto, na verdade. Um romanceiro da vida dela, desde dela como ser humano até se tornar o ser icônico que se tornou para a humanidade. Até chegar ali no Alto, né? Então é muito importante para a gente fazer parte disso daí. Bem, mostra aí os livros, né? As obras de arte que vocês vão poder conferir, gente. E procurar aí para adquirir, né? Nas Veredas de mim mesmo e o cordel... Cadê? Apoesca em prosa e verso, né? Enfim, gente. Esses aqui são... Mostra para cá para a câmera. Olha aí. Essas são as produções que a gente tem hoje sendo relançadas. A gente encerra hoje o dia de programação da TV Santa Rita com essa maravilha de entrevista falando sobre cultura. Até mais, gente. Eu acho que ela vai pra cá. Olha aí. Eu acho que ela vai falar com essa maravilha de nervoso.